Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Como sempre, quando o vídeo for muito complicado, eu vou passar um link de todos os que vocês precisam ver antes de entender esse daqui. Então esse não é um caso diferente. Por favor, chacem todos os links, se ainda não viram, não tiveram a oportunidade de ver, né? Senão esse daqui não vai fazer muito sentido pra vocês. Então a gente viu como que a Terra é plana, como que ela é, né? Como que ela é, então. Então tá no vídeo aqui do lado. A gente falou também sobre o limite dela, que seria a Antártica. A gente falou também sobre o porquê o Sol parece uma esfera, né? Porque o que a gente vê é só o Van Allen dele, que seria o próprio dono do Sol. Então a gente vê ele brilhando como se fosse uma lâmpada, né? Apesar dele ter um filamento dentro, que seria a parte plana do Sol, tá? Então esse seria o formato do Van Allen. Então o Sol estaria ali dentro, né? E o que a gente veria é o Van Allen se iluminecendo. A gente também falou sobre como o Iceman matou o Newton. Então como seria a gravidade, né? O que seria essa tal gravidade na Terra plana, segundo as teorias de Einstein. Então a gente vê aqui rapidinho. A diferença do que o Newton falou é que a maçã caía na cabeça dele. E o que o Einstein falou é que Newton ia ter a maçã dele. Então numa Terra plana, basta que a Terra plana estivesse subindo como um elevador. E você teria 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu mostro os cálculos tudo certinho para os diferentes pontos da Terra no vídeo lá. A gente falou também sobre as galáxias planas. Porque todas elas parecem planas. Só que elas são na verdade esféricas. Porque elas têm realmente seu cinturão de Van Allen. Então algumas de longe parecem estrelas. Estão sabendo disso, fazendo um pequeno teste de QI. Tudo desde o mais pequeno, desde o átomo até uma galáxia. Inclusive aí a Terra plana. À primeira vista vão ser planas. Só que nós, como não podemos observar outra coisa senão o Van Allen. Nós observamos tudo como um globo. E é isso aqui. Muitas pessoas não vão gostar nesse vídeo do que eu vou falar, né? Então como que a Terra é plana, ela é vista de longe. Primeiro a gente tem aqui uma imagem que alguém fez na internet. Achei muito boa. De como funcionaria os cinturões de Van Allen e o domo na Terra, né? Então a gente teria a Terra plana aqui no meio. Polares aqui em cima. E aqui seria a parte de baixo da Terra. Então vista de longe, a Terra pareceria com isso. Ela teria uma parte de baixo que seria completa por terra. Até o seu próprio, até que chega no cinturão de Van Allen, no domo, onde ela não passaria. Você teria ela aqui no meio. E em cima você teria todo o domo, que seria o cinturão de Van Allen, sempre enchido. Então, de longe, se nós vêssemos a Terra de longe, sendo vista do espaço, ela pareceria uma bola. Isso eu sei que muita gente não vai gostar, principalmente os planistas. Mas eu desculpo. Mas sim, a Terra é uma bola vista de longe? Sim, mas não é exatamente como a NASA mostra, né? Então reparem que a gente tá aqui no meio. E vocês veriam toda uma bola de longe, sim. Então, dependendo do quanto que a Terra estivesse brilhando, se a Terra estivesse, por exemplo, incandescente, de longe você veria só uma bola pegando fogo, como se fosse um sol. Isso vai ser muito importante pra gente entender nos próximos vídeos os outros conceitos, por exemplo, o que são os outros astros, o que são estrelas e por aí vai. Então, obrigado a quem acompanhou. Se vocês gostaram, se inscrevam. E por favor, dê um joinha, porque com joinha o YouTube compartilha o vídeo. Então, quanto mais joinha, mais o YouTube vai compartilhar. Obrigado a todos. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.